Meus amigos, minhas amigas, boa tarde! Flamengo podendo disputar 7 competições em 2022 esquenta a briga entre Flamengo, River Plate e Palmeiras por contratação de zagueiro Arrascaeta fica muito feliz com o seu retorno e Flamengo já faz a programação inteira do jogador Renato Gaúcho e Marcos Braz senta o pau no VAR Detona a arbitragem do futebol brasileiro E Davi Luiz com números impressionantes dando show E Andrés Pereira batendo seu próprio record no futebol brasileiro Tá cheio, né? Tudo isso, meu amigo, tudo isso, minha amiga Pra você, a partir de agora no canal Flamundi Que estamos chegando com Cheio Lotado Papusado Transbordando assim, ó De informação do nosso Megão Antes, cara, eu pedi pra você que não é inscrito no canal Se inscreva no canal Deixa teu like Ativa o sininho das notificações E vamos para as informações Vou começar falando, claro, dele Georgian Mago de Arrascaeta O Mago, eu coloquei, tá? Vou começar falando de Georgian de Arrascaeta Meus amigos, que ontem jogou 18 minutos, cara 38 dias depois Desde o dia 12 de outubro O Mago está de volta Cara, eu fiquei tão feliz e tão preocupado ao mesmo tempo Porque com medo, assim, dele Sei lá, sentir alguma coisa Ele sofrou 5 voltas no jogo Eu contei 1, 2, 3, 4 5 voltas no jogo Sendo 3 trombadas A primeira trombada que ele tomou Eu fiz assim, ó Falei, caraca, quebrou o Arrascaeta E ele levantou de boa Tentou ali umas enfiadas de bola Claro Mostra que está fora de ritmo Mas está tranquilo Ainda temos 6 dias para o confronto do dia 27 Cara, muito feliz com a volta do Arrascaeta Muito, 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 muito feliz com a volta do Arrascaeta E ele também Próprio, abre aspas para o jogador, diz Feliz demais por poder jogar de novo Infelizmente, lesões acontecem na vida de um jogador Agora é recuperar e poder estar 100% para o próximo jogo Quando ele disse o próximo jogo O próximo jogo do Flamengo Eu estou falando dia 27 Mas o próximo jogo do Flamengo é terça-feira contra o Grimm E Arrascaeta provavelmente irá entrar como titular nesse jogo E irá jogar o máximo que ele aguentar Pode ser 30 minutos, 15 minutos, 45 minutos Ou até 60 minutos Mas ele irá entrar como titular E jogará o máximo que ele puder Essa já é a estratégia montada pelo clube do Flamengo Cara, eu estou feliz demais com o Arrascaeta Porque aí ele já joga contra o Grêmio Já pega o ritmo Aí dia 27 já entra como titular Quando ele não aguentar mais entra o Chael E arruma aquela corrente aí Passa o ponto do Palmeiras Que vai ser bom demais o negócio Vou dar de assunto agora Eu vou falar meus amigos de Davi Luiz Cara, que contratação, né? Palmas, quando merecem palmas Palmas pro Davi Luiz, cara Seis jogos com a camisa do Mengão no titular Seis vitórias Apenas um 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 Gol sofrido Cara, e ontem ele desarmou Tirou de cabeça Tirou de bolete Tirou em cima da linha Cara Mano O cara só faltou fazer o gol dele também, cara Olha só pra você ver os números de Davi Luiz 1x0 O Flamengo venceu o Corinthians Ele estava em campo 4x0 O Flamengo venceu o São Paulo Ele estava em campo 3x0 O Flamengo venceu o Bahia Ele estava em campo 2x0 O Flamengo venceu o Atlético do Inês Ele estava em campo 2x0 O Flamengo venceu o Barcelona de Guaquim Ele estava em campo 2x0 O Flamengo venceu o Barcelona de Guaquim Ele também estava em campo E ontem 2x1 o Negão Venceu o Inter O Flamengo venceu o Internacional Ele estava em campo O cara está invicto Com a camisa do Negão Que contratação, cara E vou até mudar de assunto agora Senão vou ficar encher na bola dele o vídeo todo Falar de Andras Pereira, cara Que o Manchester United Mais uma vez colocou uma nota Esse nosso Andras Pereira Dando chão na América do Sul Eu não entendo isso, cara O cara estava lá Eles não falavam isso Agora o cara está aqui Eles ficam falando isso É o que mostra que vai ser bravo O Flamengo comprar uma nota de Perera Mas o Flamengo vai ter que fazer um esforço E pagar pelo jogador Que ontem chegou ao seu quinto gol Com a camisa do Flamengo Mesmo jogando pelo Manchester United Uma temporada inteira Ele não fez 5 gols em uma temporada E no Mengão Com apenas 21 jogos Ele já chegou ao seu quinto gol E ontem Que golaço A jogada começou com ele O cara atrás Ele acompanhou a jogada O Héberto Ribeiro Nooo Nooo Disparado no meio do tempo Deu uma cavadinha pra ele E chegou O dia que ele estava vindo Ele deu aquele tapa Que jogada Que jogada Que golaço Então parabéns Para o Andrés Pereira Cara Nova Nova Está empolgado demais Empolgado demais Empolgado demais Para o Renato Gaúcho Que detonou a arbitragem ontem Ameasco Porque falou Se não fosse a arbitragem O Flamengo estava lutando pelo título Porque o VAR não chamou o árbitro Cara Quer dizer o VAR não chamou o VAR? Porque se você perdeu isso aí Você vai ficar ligado agora Teve um pênalti claro Para o Flamengo ontem O jogador puxou o Héberto Ribeiro Se empurrou o Héberto Ribeiro Com as duas mãos Assim na descosta Porque o jogador Saiu o cara Catão Cavaco Cara E o VAR não chamou Estava 2 a 0 O Flamengo Seria o terceiro gol Seria mais tranquilidade Enfim Cara É um absurdo O que estão fazendo com o Flamengo E consequentemente No jogo do Galo Deram um pênalti para o Galo Que não existiu Quanto o Juventude Garparam o Juventude Ontem Meteram a mão no Juventude Enfim E o vice-presidente do Flamengo Também Marcos Braz Soltou a sua nota Que ele disse Em rede social Ele pegou a foto Do cara empurrando O Héberto Ribeiro E disse assim Continuamos assim Seguimos assim Exatamente igual Errar com o VAR É sacanagem Mano É tão sacanagem Acho que no jogo Ele teve que falar Brasil E Argentina O Otamente Deu uma cotovelada No jogador Rafinha Do Flamengo Do Brasil E depois do jogo O VAR não deu nada não Mas depois do jogo Ele foi suspenso É Foi suspenso O juiz foi suspenso Então eu acho assim O juiz errar Sem VAR Agora o juiz errar Quando o VAR Tem que ser suspenso O juiz errar Quando o VAR Tem que ser suspenso Que nem foi agora O Otamente O jogo Brasil-Argentino Não tem muito o que falar De arbitragem Eu não quero falar mais De atletico primeiro Hoje eu estou focado No dia 27 Cara Olha só Só penso nesse dia 27 Ontem foi um treino legal Amanhã Terça-feira vai ser um treino legal Conto o Grêmio Eu só penso no dia 27 Só foco no dia 27 E por falar nisso Flamengo River Plate E Palmeiras Estão na briga Pelo jogador Zagueiro David Martins Ele mesmo David Martins Que foi oferecido Flamengo Ele é jogador Do Defensa e Justiça Foi campeão Da Sul-Americana Pela Defensa e Justiça Está emprestado Ao River Plate Só que a multa dele É de 25 milhões de reais É tua multa Geralmente baixa Está aí na faixa De 4 milhões de euros Mas o River Plate Vem passando por Várias crises financeiras Ele não tem condições De comprar o jogador O Defensa e Justiça Diz que não abre mão De vender o jogador Ele está com destaque No futebol argentino O jogador é novo Tem 23 anos E ele foi oferecido Ao Flamengo E também ao Palmeiras Ele faz parte Da seleção do Paraguai Joga junto com O jogador Gustavo Gomes Do Palmeiras E Júnior Falando em Gustavo Gomes Ontem Rapaz quase Que ele saiu na mão Com o goleiro Everton Do Palmeiras Eu acho que é pouco No jogo do Palmeiras Outro contra o Fortaleza Rapaz Gustavo Gomes Com a faixa de capitão Quase saiu na porrada Quase mesmo Faltou esse equipe Para sair na porrada Com o goleiro Everton Do Palmeiras Do seu próprio time Eu acho que é pouco Quero que eles se matem Se degolem lá Meu amigo E que fica mais fácil A vida do Flamengo No sábado Mas enfim Esse jogador aí David Martínez Foi oferecido ao Flamengo O Flamengo Vem muito Com muito bons olhos Que se trata Somos jogando duro Paraguai Como assim Flamengo Em sete competições E se o Flamengo Não vai ser campeão Da Copa do Brasil Eu vou te explicar agora Porque o campeão brasileiro Campeão da Copa do Brasil Disputa a Supercopa Certo? Então Provavelmente o campeão Do Brasileiro Claro que ainda tem Muito campeonato É o Atlético Mineiro E o da Copa do Brasil O Atlético Mineiro Tem chance E o Flamengo não está Então quando o Flamengo Vai disputar sete Eu te explico É porque se o Atlético Mineiro For campeão brasileiro E ele for campeão Aí ele já está na final E se ele for campeão Da Copa do Brasil Não tem como jogar Atlético O Atlético Então o vice-brasileiro Vai disputar A final Da Supercopa Que no caso Hoje é o Flamengo Que é o vice-campeão brasileiro Então sendo assim O Flamengo ano que vem Pode disputar Como vice-campeão brasileiro Pode disputar a Supercopa Pode disputar também A Libertadores A Recopa O Mundial Além do Carioca A Copa do Brasil E Brasileirão Sete competições Cara até o vice-lugar Pobengão Vai dar laga Na Supercopa Caso o Atlético Mineiro Venha ser o Atlético Planaense Na final Da Copa do Brasil Meus amigos Minhas amigas Canal Flamengo Desejo a você Um ótimo domingo Uma excelente semana Que está por vir A partir de amanhã Que Deus abençoe a tua casa Que Deus abençoe o teu lar Não se esqueça Cara De se inscrever no canal Ativar o sininho Nas notificações Compartilhar esse vídeo Nas suas redes sociais E não se esqueça Do principal Mengão é show Mas Deus 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 é muito É muito mais E não se esqueça Não se esqueça Deus abençoe o teu lar